Estamos então com o Luís Matias, mais uma vez o ciclo líder do primeiro dia, desta vez na etapa especial, a quinta etapa do Cusimistro Poker Challenge. Luís, conte-nos mais uma vez como é que foi esse dia. Hoje foi diferente, hoje não tive muitas mãos fortes, mas joguei muito bem, hoje estive o melhor do meu jogo, muito contente, não tive assim grandes mãos, agora no final é que tive algumas e consegui capitalizar. Parece-me doa bem que usares do exterior e além disso estou muito contente, consegui ganhar o qualify para ir a Las Vegas, portanto vamos jogar um em event agora em julho. O objetivo é o mesmo da outra vez, é chegar à final table e a ver se joga um bocadinho melhor na final table do que joguei da outra vez. Uma mão que tenha sido muito importante na dia 2. A mais importante, tenho o valet 8, no botão faço raise, tenho um call e saem dois valets no flop e recebo calls até ao final e depois bato o 7 no fim e faço full house e ele tinha rei valet, portanto aí tive um pouco de sorte de não ter perdido metade da stack e eliminei-me jogador, portanto, finalmente. Perfeitivas para amanhã? Amanhã é continuar a jogar bem, como joguei hoje, com calma, ver se me saem algumas mãos boas e tentar chegar à final table. Obrigada e boa sorte para amanhã. Obrigado, tchau.